Um dos episódios marcantes da infância de Jesus é quando ele se perdeu no templo. Era a festa da Páscoa em Jerusalém e Jesus tinha 12 anos. Como todos os anos, Maria e José participavam dessa celebração, levaram Jesus. Ao retornarem, Maria até se deu conta que Jesus não estava perto deles, mas imaginou que ele estava na caravana com os amigos. Só ao chegar em Nazaré, Maria se deu conta que Jesus não estava lá. Eles voltaram desesperados para Jerusalém e procuraram incessantemente por Jesus. Encontraram o menino pregando no templo entre os mestres da lei. Tudo isso Maria guardava no coração. Jesus crescia em estatura e sabedoria. Ganhava graça aos olhos de Deus e dos homens.